Eu gostaria de fazer o final com o Sr. Vernet, a oportunidade de passar o aeroporto. Ele adorou seu ponto de vista a notificação do Sr. Vernet. O que eu tenho ideia para atender com ele? Ele relaciona o aeroporto. Eu sei. Então, o que acontece agora é que está a decisão final. Depois, eu acabo de conversar com o Sr. Vernet. Eu tenho uma carta que eu cito na mesa, como o Sr. Vernet. Eu tenho uma decisão que eu tenho uma oportunidade para defender pela culpa. Eu não tenho uma decisão. Mas essa decisão é a única que eu tenho que estar lá.